Fala, nossa DBA, cara de nada. Como é que vocês estão? Safe, Felipe Alves aqui, DBA. Estamos aqui hoje, pessoal, para mais um vídeo sobre Oracle. E no nosso vídeo aqui, tá? Estaremos falando aqui, novamente, sobre um erro. Um erro bem comum. Não que ele deveria... comum porque ele acontece muito, mas porque ele é conhecido. Que é o ORA 00020, Max Number of Process Exceed. Isso que é quando o parâmetro process, o valor do parâmetro process é atingido, tá? Ele gera alguns inconvenientes aí. E nesse vídeo nós estaremos falando sobre este parâmetro, sobre o porquê que ele estoura e como proceder quando esse erro estiver acontecendo, beleza? Bom, pessoal, vamos lá, tá? Vamos dar continuidade aqui no nosso vídeo. Antes de a gente começar, vamos para aquele pacotão do like, tá? Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, né? Dá o like, comenta, compartilha, assina o sininho para estar recebendo notificações. Esse fortalecimento aí de vocês é muito relevante para a gente poder fazer esse conteúdo e chegar aí a muitas pessoas, tá? Estou aqui com a sequência do que eu vou estar demonstrando para vocês em relação ao erro, tá? E estou aqui com o meu laboratório, tá? A máquina que eu vou utilizar para poder fazer toda a demonstração. Então é uma máquina virtual, estou conectado aqui com três conexões via SSH com o MOBA. Você pode conectar SSH com o seu utilitário de preferência, tá? Estou conectado aqui que eu vou estar utilizando essas três conexões e aqui está o meu banco de dados, tá? Tem uma instalação Oracle 19c, Enterprise Edition, tá? A minha instância é a instância RCL 19c, certo? E aqui o meu banco não é multi-tenant, ele é não CDB, tá? Pessoal, tudo que eu vou estar mostrando aqui para vocês se aplicam a partir da versão 10, tá? Em qualquer edição, não precisa ser essencialmente Enterprise, mas pode ser Standard ou Express, tá? E se aplica a ambientes PDBs e ambientes não PDBs, tá? Não CDBs, né? No caso, tá? Se aplica também. E se aplica a ambientes single instance ou ambientes cluster, tá? Então, é aplicável a todo esse escopo que eu acabei de mencionar para vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos agora de fato ao erro, tá? O erro é esse, pessoal. Hora 0020, 0020, Max Number of Process Exceed, tá? Aqui 1000 é porque é o valor do parâmetro, mas o valor aqui está configurado para o parâmetro da sua instância, tá? E qual é o impacto? Qual que é a causa desse erro, pessoal? Aqui, ó. Quantidade de processos definido no parâmetro Process atingida, tá? Pessoal, tem um parâmetro no banco chamado Process, que define a quantidade de processos do sistema operacional que serão inicializados. Por que processos, tá? Uma das formas de conexão com o banco de dados óbvios, pessoal, é uma que a gente chama de conexão dedicada. O que isso significa? Que para cada conexão feita, cada usuário que se conecta no banco, vai ser iniciado também um processinho no sistema operacional. Olha só que legal, né? Vai ter um processo no sistema operacional relacionado àquela conexão, tá? E aí isso tem um escopo bem minimizado. Tem muitas outras coisas, mas para, aqui falando do nosso erro, isso é o que importa, tá? Então, para cada conexão dedicada a um processo no sistema operacional. Beleza. E existe um parâmetro que define a quantidade de processos que podem ser inicializados no sistema operacional. Ah, mas por que, Felipe? Para ter um controle, né, pessoal? Para não ficar uma coisa bagunçada. Então, tem um parâmetro que define essa quantidade. Esse parâmetro é o parâmetro Process, tá? Lá vai ter um valor e esse valor é o que vai determinar a quantidade de processos no SO que serão inicializados, tá? De maneira dedicada, tá? E este erro aqui ocorre quando esse valor, essa quantidade, ela é atingida, tá? Então, por isso que esse erro acontece. Então, a quantidade de processos definido no parâmetro Process foi atingida. definir 300, foram iniciadas 300 conexões dedicadas com 300 processos no SO. E aí, o que acontece, Felipe? Acontece que ninguém mais vai conseguir se conectar, tá, pessoal? Por isso que, né, ninguém mais vai conseguir estabelecer conexão com o banco de dados, tá? Se esse erro acontecer. O banco vai parar? Não, Felipe. Só não vai conseguir novas conexões. Por quê? Porque não é possível mais iniciar novos processos no sistema operacional para a conexão dedicada, as próximas conexões dedicadas, tá? Por isso que o erro ocorre, beleza? Feito. Dito isso, o erro aconteceu, como é que eu resolvo? Primeiro, identificar o origem da sessão, eliminar a causa. Novamente, pessoal, isso aqui, esse erro, ele vai acontecer por conta de alguma anormalidade. Ou porque, também, né, houve uma expansão da empresa e ele não foi dimensionado novamente, redimensionado, tá? Mais usuários foram criados, né? Não usuários, mas usuários pessoas, né? Houve uma expansão da empresa. Então, ou foi para outro lugar, tem mais conexões, mais aplicação. E aí, esse parâmetro não foi dimensionado novamente, né? E aí, pode acontecer. Ou realmente está tendo uma anormalidade, tá? Em algum lugar, está disparando sessões contra o banco dedicado, sessões dedicadas, e fazendo estourar o parâmetro. Tá? Então, primeiro, identificar a causa. Origem das sessões, ele não é da causa, né, pessoal? Então, a gente trata com causa e sintoma, tá? Esse parâmetro aqui, ele é um sintoma, ele não é uma causa. Qual é a causa? É que você tem que descobrir, tá? Ou aumentar o valor do parâmetro process. Se for o caso do mau dimensionamento, pessoal, aí aumentar mesmo, tá? Se for o caso de alguma anormalidade, é a primeira opção, tá? Mas você sempre vai para a primeira opção para poder, né, verificar o que está acontecendo, tá? E aí, pode ser o caso de você identificar que realmente aumentou a quantidade de usuários e precisa redimensionar, beleza? Então, estou dando aí um contexto em relação a este parâmetro. Ah, pessoal, alguma coisa que vocês podem perguntar. Ah, Felipe, qual o valor real, então, que eu tenho que colocar nesse parâmetro? Geralmente, pessoal, a aplicação vai dizer essa informação, tá? Quando você estiver implantando a aplicação, vai ter um manualzinho lá de algumas configurações que precisam ser feitas no banco de dados. E uma das coisas que vai ter lá é o valor do parâmetro process, tá? E aí, a aplicação vai te dizer, ó, faz aí, coloca 300, coloca 500, coloca 600. É ele que vai definir, tá? Então, essa configuração, ela tem um valor padrão quando você cria o banco, se não me engano, é 300. Mas a aplicação com o seu manual de implantação vai dizer qual é a configuração deste parâmetro no banco de dados. Beleza? Então, todo contextualizado aí o erro, né, tudo que envolve. Vamos lá. Vamos fazer algumas checagens aqui, tá? Como é que a gente identifica esse erro, pessoal? Primeiro, ele vai estar no alert log. Ele vai aparecer no alert log, tá? Então, já vou deixar o alert log aqui, ó. E aí, esse aqui já é o meu alert log do meu banco, tá, pessoal? Que está no ar aqui neste momento, tá? Então, esse já é. Você vai colocar o do banco, que é o do seu aí, né? No meu caso, este é o caminho. Mas aí você coloca do conforme o seu, tá? A aplicação também vai disparar um pop-upzinho. Vai aparecer lá uma telinha lá falando, ó. Esse erro aqui, maximum number for sexy, tá? Aí alguém vai mandar um print lá para a área de TI, que aí vai passar para o DBA e o DBA vai analisar. Então, vai ter esse pop-up. O usuário vai receber esse pop-up, né? A partir do princípio que a aplicação trata os erros do banco. E aí, sabendo que é este erro, você já vem aqui a hora do alert log, confirma realmente o que está acontecendo e começa a atuar. E no próprio sistema operacional, pessoal. Eu não falei para vocês que com conexões dedicadas vai haver um processo no sistema operacional. Então, vai ter que vai aparecer os processos no sistema operacional. Se vier aqui, ó, na outra sessão, ó, fazer aquele comando que eu coloquei ali, ó. Top menos o Oracle, pessoal, a gente vai monitorar, ó, as sessões, os processos, na verdade, do sistema operacional, tá? E se vocês notarem, já vai ter aqui um monte de processos do próprio banco, ó. Tudo que termina com o nome da instância, o RSL19C, ó, é processo do banco que está no ar. Já, já eu vou estar simulando aqui o estouro do parâmetro e vocês vão ver que vão aparecer outras sessões aqui. E aí, eu vou estar mostrando para vocês o que são as sessões de usuário, tá? Todos esses processos aqui, ó, que tem aqui neste momento, são processos em background, tá? Ou seja, são processos do próprio Oracle, não são sessões ainda, tá? Mas quando eu simular aqui, eu vou mostrar para vocês e vocês já vão aprender a identificar. Aqui, ó, tem um aqui, ó. Apareceu e sumiu. O que que, desses processos, é um processo de usuário, tá? Eu vou deixar rodando, vou deixar rodando aqui o top, vou deixar rodando aqui o alert log, tá? Para a gente poder continuar aqui. Então, assim que você vai dar uma hora a identificar, tá? Uma das formas, né? Beleza. Está acontecendo isso, você vai identificar, mas beleza. Qual o valor do parâmetro, né? A gente consegue ver aqui, ó, show parameter process, tá? O próprio banco, ó. Este parâmetro aqui, ó. Que é o que nós estamos falando do erro, tá? Ó, por padrão ali, ele está 300, com valor 300, ou seja, 300 sessões. Pode até ter até 300 processos do sistema operacional, tá? Com esse, é, para cada sessão dedicada, tá? Então, uma sessão dedicada ou um processo no sistema operacional. Pode ter até 300, tá? Então, é assim que a gente identifica o valor, tá? E aí, até eu falei, dei mais contexto aqui para o parâmetro, ó. Processes. Especifica o número máximo de processos de usuário do sistema operacional, que podem se conectar simultaneamente. Né? Processo de usuário dedicado. Tá, pessoal? É, que vão... Que vai... Esse parâmetro vai definir. Vai limitar esta quantidade. E aí, simular o erro, tá, pessoal? Nesse erro aqui, eu consigo simular ele, né? Eu vou estabelecer umas... Vou dar um... Simular aqui uma quantidade de conexões. Mas antes de a gente simular, ó. Essas duas views aqui, ó. Redoal a session e Redoal a process, tá? Vai dizer para mim a quantidade de sessões do banco. Sessions, a quantidade de sessões. Processes, a quantidade de processos, né? Usuários com processos. Por que que tem a diferença, pessoal? Porque na Redoal a process vai ter background também, tá? Por isso que ele tem a diferença. Mas basicamente eles vão dar essa informação mais do process, para você ver processos do sistema operacional com usuários e sessions, apenas sessões do banco. Tá? Então, eu vou roder aqui para a gente ver antes. Eu vou simular o erro aqui, ó. O que que é simular o erro, pessoal? Eu vou disparar um monte de conexões aqui no banco. Aqui, a mais, né? Não só 300, mais de 300 conexões, tá? E aí eu quero mostrar para vocês o erro aqui, ó. Aparecendo aqui no Alert Log, tá? Eu vou disparar aqui. Eu não sei se ele vai gerar o erro aqui já de cara. Olha, acabei de iniciar o meu processo aqui que vai disparar essa quantidade de conexões. Se a gente ver aqui, ó. No top ele já aparece, olha o tanto. Olha o tanto de conexão. Isso aqui é uma conexão de usuário, tá, pessoal? Local No ou Local Yes, pessoal, é uma conexão de usuário. Tá? São conexões, são processos, são processos no sistema operacional de conexões de usuário. Se a gente vier aqui executar o Select novamente, olha lá, aumentou, ó. Olha o tanto que aumentou, tá? Então, quer dizer que está tendo um up aqui de conexões, né? E aí ele está disparando, ó. Olha a máquina, o tanto que topa, ó. Como eu sei que é uma máquina fraca, né? Mas mesmo assim, já é um comportamento, né? A máquina sobe muito, como você viu, também, tá? E aí vamos ver se ele vai disparar aqui pra mim o erro, tá? Quando eu estava fazendo o teste aqui, ele foi rapidinho. Vamos ver se ele vai ser rápido aqui também, tá? Eu queria que ele disparasse o erro comigo aqui, sem eu ter que pausar o vídeo. Vamos acompanhar mais um pouquinho. Vamos ver se aumentou aqui a quantidade de sessões. Pessoal, eu estou simulando o erro, tá? Isso aqui é o que vai acontecer na hora que realmente o erro estiver acontecendo, né? Você vai ver muita sessão, muito processo aqui no sistema operacional. E ele vai começar a estar usando o alert log. Bom, ele não está simulando, eu vou pausar aqui, pessoal. Quando ele aparecer, eu volto, tá? Olha aí, pessoal. Consegui simular o erro aqui, tá? Depois de algumas tentativas, ó. Bem aqui, ó. Finalzinho aqui do alert log, tá? Ele fala, ó. Max number of process exceed 300, porque o meu está configurado com 300, né? E aí ele fala, ó. Aqui vai começar a escrever, né? De minuto em minuto, pra não ficar escrevendo toda hora, tá? Então, o erro aparece, ó. Então, ele vai estar aqui no alert log, tá? Os processos vão estar todos aqui, ó. No sistema operacional, como eu falei, vai precisar sempre desse formato, né? Oracle, o nome da instância, local no ou local yes. Isso significa que é um processo no sistema operacional de uma conexão do usuário, tá? E aqui as quantidades de sessões, né? Que a gente vai monitorar. Tá, ó. É, o recurso que eu estou usando aqui pra simular, ele fica conectando e desconectando, então vai diminuir e aumentando. Mas perceba, sempre que está perto de 300, né? Principalmente do processos aqui, tá? 300. Tá? Então, você monitora, vê as conexões, aqui vai começar a escrever e aí o cenário está estabelecido, né? Cenário caótico. E aí, pessoal, identificar. O curso de ação, sempre identificar de onde está vindo essas sessões, tá? Então, coloquei aqui, ó, identificar as sessões, de onde está vindo as sessões. Coloquei uma carry aqui pra vocês, ó. Pegando qualquer sessão que não seja background, tá? Ordenando pelo long on time. Você pode até pegar aqui, ó, sessões ativas, tá? Deixei comentado. Tá? Mas ele vai trazer algumas informações. Vamos ver aqui, ó. Vai trazer aqui, ó, todas as sessões, né? Um usuário chamado SOE, SID serial, SQLID, se tiver, o nome do serviço, nome da máquina, data, hora do login, o status e o comando de matar, tá? Isso aqui, ó, já vai te dar essas primeiras informações aqui, ó, já vai te dar uma noção, tá? De onde está vindo essas conexões, né? E aí você vai deduzir, cara, está vindo desse lugar, por que está acontecendo esse up de conexões aqui do nada? E aí você vai atrás da causa, tá? Alterar o parâmetro do process aqui, ajustar o parâmetro do process, como eu falei aqui, é uma opção? É, se realmente está sendo uma coisa que não foi planejada, por exemplo, aumentou a quantidade de usuários mesmo e eu não planejei, não foi refeito o reajuste, beleza? Aí tudo bem. Agora, se não aconteceu isso e em teoria estaria tudo normal, é alguma anormalidade que está acontecendo, tá? Então você vai monitorando aqui, ó, e vai eliminando as sessões, tá? Ah, aí você elimina as sessões e as sessões começam a voltar, beleza? Aí você tem que ir lá na origem, tá? Eliminar a sessão, a gente vai estar tratando o sintoma, tá, pessoal? Não está tratando a causa. Qual que é a... Como é que eu trataria a causa? Eu iria lá nessa origem aqui, ó, Felipe PC e avaliar o que está acontecendo, por que que do nada a estante de conexão começou a entrar. A aplicação está normal, alguém lá manualmente está iniciando essas sessões. E não está fechando. A aplicação está iniciando as conexões e não está fechando, beleza? Tem que atuar, tá? Mas o paliativo aqui é eliminar a sessão, tá? O comandinho está aqui, ó. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Pega o comando. Copia e cola. E vai eliminando as sessões, tá? Tem formas mais práticas de fazer isso aqui, mas... É... Só para vocês verem, ó, elimina... Vai eliminando as sessões, aí pronto. Tá? Se a gente olhar aqui novamente, é para ter diminuído essas sessões. Diminuiu, tá? Então, o paliativo e a causa é o por que que está disparando nesse tanto de sessão. Você tem que ir lá, tá? Ó, ele marcou aqui que eu eliminei algumas sessões, tá? E aí você vai tratando, tá, pessoal? Esse erro, ele não pode acontecer por questão de configuração errada, né, pessoal? A configuração da quantidade do valor do process precisa estar adequada. Isso aqui tem que acontecer. Esse erro tem que acontecer em momentos... Devido a anormalidades, tá? Em situações normais, isso erro não é para acontecer, tá? Então, beleza. Identifiquei que esse up de sessões vem desse lugar aqui, ó. Vou parar o meu processo que está disparando as sessões, ó. Vocês vão ver, ó. Parei ele aqui. Ó, os processos aqui vão sumir, ó. Já sumiram. Não tem mais daqueles que eu falei para vocês que são de usuário. E se eu vier executar a carry novamente, ó. Ó lá, já diminuiu, ó. Já eliminei as sessões. E aí, o ambiente deve estar normalizado. Os usuários vão voltar a conectar e vida que segue, tá? E aí vocês vão lá atrás da anormalidade, né? Por que que disparou esse tanto de sessão, né? Ver os logs, ver o que pode ter sido. E faz a tratativa. Tá? Para não ocorrer novamente. Porque se isso acontecer, pessoal, o banco para? Não, o banco não para, pessoal. Mas não consegue estabelecer mais conexões por conta do limite do parâmetro process. Tá? Então, é bom. Importante tomar cuidado, tá? Com esses detalhes. Para que o ambiente não fique parado, tá? E por fim, pessoal. Você pode aumentar o parâmetro, né? Como eu falei. Então, ó. Show o parâmetro de processos. Aumentar o parâmetro, pessoal. Em casos, né? Que realmente são... É conveniente aumentar. Tá? O parâmetro processos. Eu vou... O qual eu aumento? O 3x tem 7 processos, o valor, o scope, o SP file. O parâmetro processos, pessoal, sim. É necessário reiniciar o banco. Tá? Então, você vem e altera. Se eu fizer o show o parâmetro de novamente. Ele não alterou, né? Então, eu vou fazer o quê, pessoal? Eu vou reiniciar o banco aqui, ó. Então, eu vou deixar ele rodar. Olha aí, pessoal. Finalizei aqui, né? O startup, o shoot não é startup. Se eu fizer aqui novamente, ó. Se eu fizer aqui novamente, ó. Se eu fizer o parâmetro de processos. Olha lá, alterou. Tá? Mas perceba, né, pessoal? Se eu quiser reconfigurar, você vai ter que reiniciar o banco, né? Então, você vai ter que fazer isso em um momento planejado, tá? A não ser que o ambiente que você está possa parar no meio do horário expediente, né? Não sei se é o caso e se vai acontecer isso com todos os ambientes. Mas, se tiver que alterar, se for uma emergência, até que vale, né? Mas, se for planejado, planeja por um horário aí que dá para fazer sem prejudicar a operação. Beleza? Então, pessoal, a gente viu aí todo o contexto em relação a este erro, tá? As causas e como a gente tem que atuar, né? E todos os cenários que a gente tem, que podem acontecer em relação a este erro, tá? Novamente, pessoal, se você chegou até aqui, pacotão do like, tá? Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Ação no sininho para receber notificações de novos vídeos. Peço essa força de vocês para poder fazer esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas possíveis. E, pessoal, se esse conteúdo fez sentido para você, quero dizer que eu tenho uma comunidade, comunidade DBA CDN, onde eu trabalho com dois focos. formar DBA Oracle e também te preparar para a certificação CP19C, tá? Se você tem interesse em iniciar na carreira ou tirar a certificação, ou os dois, na descrição do vídeo tem um link onde você vai preencher um formulário e eu vou estar entrando em contato com você para passar todas as informações, tá? Se você tem interesse em entrar na carreira, preenche o link aí, o formulário, o primeiro formulário da descrição, o primeiro link da descrição para você receber as informações, ok? Pessoal, é isso. Beleza, então. Valeu, falou e até mais. Obrigado.